Salve, salve galerinha! Tamo junto aí, agora num cenário diferente, tô aqui no meu objetivo rumo ao shape do padre Marcelo Rossi e entre uma série e outra eu tava conversando com o Batata e lendo algumas notícias, vendo alguns vídeos também e a imprensa tá aí martelando muito na tecla de que o Abel Ferreira tá sendo um técnico arrogante, tá metendo a mala não tá mais aparecendo em coletiva pra dar satisfação pra torcida e aí eu lembrei de algumas outras coisas que eu assisti, vou até pedir ajuda do Batata Ô Batata, põe na tela aí pra mim, vamos ver se o Abel realmente é um cara arrogante Eu fui cansado de tu ver correr, mano Eu conversei com ele dez minutos, por aí Eu simplesmente me encantei Simplesmente me encantei A maneira de interpretar como foi o jogo O que ele falou que nós tivemos de muito forte O que ele falou que eles tiveram de mais fraco E uma coisa sensacional, ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil E daqui a pouco ele é julgado por sistemas táticos Nenhum repórter na Europa, ele pergunta ao treinador por que ele usou três centrais Porque isso simplesmente não interessa Quem sabe disso é o treinador, cara É o treinador que tá ali no dia a dia É ele que tá vendo que o adversário é mais forte Então, cara, eu queria que as pessoas Principalmente por ser estrangeiro Porque é muito bom essa ligação Esse contato Você ver Você sentir Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de respeito até Se não quer falar respeito Vamos passar um pouquinho Vamos pro lado sentimental Júlio acabou de falar essa frase linda Do romantismo Um pouco mais de carinho com os caras Porque vão ter êxito uns e outros não Mas parece que começaram a julgar o meu xará De uma maneira que, vou dizer uma coisa, totalmente adversa Totalmente contra aquilo que ele me mostrou em dez minutos Abel Ferreira, além de ótimo treinador É um caráter excepcional Não sei não, hein? Deixa aí nos comentários a sua opinião Tamo junto Tchau 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 Tchau